Cara, sobre o lance do deck tech, né, é até interessante você falar sobre isso, porque é o tema principal do seu canal, né, o seu canal basicamente é um canal de deck tech, você falou aí que tá querendo mudar, né, traz uma pegada, porque assim, cara, porque que é tão complicado fazer deck tech, porque que eu não faço mais, né, o meu problema era o seguinte, eu fazia os decks, ok, quando eu comecei, eu comecei naquela pegada, tipo assim, pô, eu vou trazer só deck que eu testei já, né, então montava o deck, né, mesmo que seja, tipo, com proxy mesmo, né, tipo, ah, botava um papelzinho lá só pra testar, só pra fazer conteúdo, eu testava com a minha galera e apresentava no canal, só que assim, cara, primeiro desafio de se fazer um deck tech, é um deck de 100 cartas e nenhuma dela se repete, então assim, você tem que falar, se você falar sobre as 100 cartas, aí você já faz um, o vídeo já fica grande, né, já fica grande, então você começa a ter que inibir informação, tipo, ah, porra, eu fiz o primeiro, ficou com uma hora, aí, cara, na hora de fazer o segundo, você, porra, já não vou falar mais, já não vou mais dizer o que que a carta faz, vou só colocar lá na tela e o cara que se vire pra entender, tá ligado, vou só falar sobre a estratégia e tal, então assim, tem essa pergunta, é muita informação, porque são muitas cartas, né, né, é, e você precisa de uma preparação, porque você precisa montar o deck e testar pra saber se funciona, porque se você fizer o deck tech, a pessoa, a galera que assistiu montar e só se ferrar jogando, vão botar a culpa em você, vão falar que você, né, é, é, pô, mano, gastei dinheiro por causa de você, pô, montei o deck que você, que você falou aí e tal, gastei dinheiro, eu tô, o deck ficou uma merda, você é uma farsa, não sei o que, é complicado, complicado, é responsabilidade, fazer deck tech, cara, e assim, cara, é, é aquilo que eu disse, né, tipo, o, uma coisa que eu percebi, é porque assim, você vai, você faz um canal, você, você vai conhecendo o seu público aos poucos, né, você deve tá aí, nessa, nessa jornada também, de entender o que que o seu público quer, né, qual é o perfil do seu, da galera que te acompanha, né, e o que eu percebi assim, que a galera do, 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 do commander, no geral, né, ela não curte muito deck tech, né, não é que não curte deck tech, é que assim, geralmente é uma galera que, que o jogador de commander, o que, como é que eu vejo o jogador de commander, assim, padrão, é um cara que já joga algum tempo, é um jogador de médio, que de repente é um cara que já tem até meia idade, assim, já deve ter uma casa dos 25 pra 30 anos, né, nossa faixa de idade, assim, é, tipo, eu também, e é um cara que já joga, já faz um tempo, ele conhece uma quantidade já de cartas, já, já tem um conhecimento já abrangente, e, ele não tá tão interessado em dicas de cartas pra usar, né, apesar do formato ele ser eterno, ele, e por conta disso ele tem uma porrada de cartas que você pode usar, tem dezenas de milhares de cartas diferentes aí pra você pesquisar, né, o cara do commander, como ele já é mais antigo, ele conhece muita carta, então, é, parte do, do tesão de se jogar esse formato é justamente você exercer todo esse seu conhecimento, sua criatividade, pra, pra ir misturando, né, pra fazer, fazendo experimentos, então, assim, tipo, existe meio que um, eu não sei o que que é, cara, é um preconceito com o net deck, por exemplo, tipo, ah, eu não vou pesquisar nada não, eu vou montar da minha cabeça, tá ligado, tipo, o cara, ele é meio assim, o cara, pelo menos no início do canal eu percebi isso, tá ligado, porque eu fazia muito deck deck, eu sou assim, é, então, eu também sou, então, por isso que eu me identifiquei logo, tá ligado, aí, porra, eu comecei a fazer um monte de deck deck e tal, no começo foi muito bom, a galera curtiu e tal, só que depois eu fui vendo que, sei lá, aí eu postei um vídeo de, que era um vlog de opinião, tá ligado, aí eu vi que o, 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 esse vídeo que, que eu só ligava a câmera e falava alguma coisa, a minha opinião sobre algo, dava muito mais, fazia muito mais sucesso do que, sei lá, um vídeo de 30 minutos com uma porrada de carta passando que deu um trabalho do caramba pra editar, né, e, eu percebi que as pessoas estavam mais interessadas nisso, na discussão, no aspecto social do jogo, né, e não necessariamente só nessa parada de estratégia, de saber qual carta usar, de como montar um deck e tudo mais, né, então, assim, o que eu percebi foi isso, né, então, eu passei a fazer cada vez menos deck techs e fazer mais vlogs e meu canal acabou se bandeando pra esse lado, porém, a galera que assistiu meu canal desde o início, ficou puta, né, tipo, porra, eu comecei a te acompanhar por causa da deck tech, você parou de fazer e agora, tô órfão, né, então, tipo, hoje, hoje eu tenho o privilégio de falar, poxa, eu não faço mais deck tech, mas olha só, tem o Low Comanda, tem o Fábrica de Comanda, entendeu, tem vários canais aí e a gente vai trazer esses canais todos aqui pro Kit Vings pra vocês poderem conhecer, né, caso que alguém não conheça aí, né, Low Comanda é um deles que, inclusive, é um canal que fala só, é, com um tema bem específico, né, decks budget, decks de baixo orçamento, que é uma coisa que eu percebo que a galera corre muito atrás, isso é uma coisa que, é, muita gente pede, né, conteúdo de, de budget, assim, tal, ah, cartas baratinhas pra se usar e tal, todo mundo quer uma solução barata e eficiente pra alguma situação, né, é, me explica aí, qual é a sua, qual foi a motivação, né, sua pra montar um deck especificamente baseado em, 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 em conteúdo budget, né, eu sei que você já disse aí que é porque você gosta disso, mas existe alguma outra relação aí, existe um interesse comercial, digamos assim, pelo, 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 pelo budget e tal, vou abrir uma loja aí, então, cara, é, vamos abrir uma loja, na verdade, vendendo deck, não sei o que, sacanagem, mas eu vou te falar, é uma coisa que muita gente me mandava mensagem, perguntando, você vende deck, não sei o que, era muito engraçado, mas tá, fora disso daí, cara, então, é, só voltando um pouquinho do que que você falou, sobre a questão do nicho, eu vou ser sincero, eu não sei qual o nicho do meu canal até o momento, eu sei que é muita gente que gosta de ver coisa nova, tanto que o vídeo, eu lancei o vídeo há pouco tempo, que eu sempre lanço sobre as coleções, é, um vídeo sobre cartas de até um real de M21, mas acho que o nome tá cartas de M21, e cara, o pessoal gostou, sabe, eu sei que a galera não gosta tanto, gosta muito de ver coisa nova, então, é legal, e sobre o pessoal gostar de deck, não gostar muito de deck tech, deck tech de carta nova o pessoal gosta, porque, tipo, lançou o comandante, você fala, pô, esse comandante é interessante, mas aí, às vezes, a pessoa fica com um pouco de preguiça de pesquisar o que que rola e tal, aí quando tu lança um deck tech de um comandante novo, aí todo mundo já fica, pô, aí sim, eu quero ver. Sobre a questão do valor, é, eu sei que Magic não é um privilégio, Magic você compra o que você quer e porque você pode gastar o dinheiro, é um bem de consumo, no final do caso. É, mas assim, cara, eu, eu gosto dessa ideia esquerdista safada de, do negócio ser acessível pra todo mundo, de todo mundo poder se divertir, tá ligado? Então, eu curto demais a ideia de você fazer decks baratos, de todo mundo poder se divertir e jogar, e assim, eu não condeno de forma alguma alguém que investe no deck, até porque meus decks não são tão baratos assim, mas, eu acho legal o comandante exatamente isso, que todo mundo pode sentar, jogar, se divertir, brincar e, foda-se, a barreira do valor não é uma barreira tão grande quanto nos outros formatos. É, mas por isso mesmo, por isso que eu gosto dessa coisa, digamos.